Oh, minha sede, eu preciso dessa presença todo dia A sua presença, minha princesa, falta de alegria Sua presença, mas o coração azer Oh, sua presença, mas o que eu te vencer Se o rapinho descegue, ele vai agradecer Só a sua presença, mas o que eu te vencer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh